eu vou trazer essa tampa coisa tem aquela água de tempo para dar nessa daí olha os cachorrinhos vem comer os peixes aí mas aí nem tem mais tem só que quando está aqui de novo ficou um dia aí está planejando de novo tem peixe aí? olha os tamanhos de uma caixa e aí e aí e aí e aí